A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 2 versículos 41 a 52 Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa Quando ele completou 12 anos subiram para a festa como de costume Passados os dias da Páscoa começaram a viagem de volta mas o menino Jesus ficou em Jerusalém Sem que seus pais o notassem Pensando que ele estivesse na caravana caminharam um dia inteiro Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos Não o tendo encontrado voltaram para Jerusalém a sua procura Três dias depois o encontraram no templo Estava sentado no meio dos mestres escutando e fazendo perguntas Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas Ao vê-lo seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura Jesus respondeu Por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa de meu pai? Eles porém não compreenderam as palavras que lhes disseram Jesus desceu então com seus pais para Nazaré E era lhes obediente Sua mãe porém conservava no coração todas estas coisas E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça Diante de Deus e diante dos homens Caríssimo irmão, caríssima irmã Depois de celebrarmos o Natal Hoje fazemos a festa da Sagrada Família Nesse domingo que se segue a celebração natalina Nós olhamos para o fato de que Deus que podia fazer as coisas de tantas formas Porque aquilo que parece impossível aos homens Para Deus é possível Mas ele quis que o seu filho amado Vindo a este mundo Passasse pela experiência da família Uma família original José, que foi pai adotivo Porque não era o pai segundo a natureza Mas deu legalmente o nome a Jesus Maria, que deu a resposta em nome da humanidade Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra E Jesus, filho de Deus Feito carne no ventre da Virgem Maria Jesus que é o nosso Salvador Dessa família aprendemos muitas coisas Do evangelho que ouvimos agora Podemos recolher duas dentre tantas O fato de buscar aquilo que é da casa do pai Que as nossas famílias ensinem Os filhos e os esposos ensinem um ao outro também A buscar aquilo que é de Deus Depois de Nossa Senhora Aprendemos a guardar todas as coisas Meditando no coração Não desprezar os grandes momentos As lições que Deus nos oferece Através da vida cotidiana E através da vida da igreja É palavra de vida eterna